Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou ensinar um dos chutes mais bonitos das artes marciais. Eu estou me referindo ao chute lateral voador duplo. Esse chute é mais conhecido pelos caperistas pelo nome Voldo Mossego e pelos karatekas como Yoko Tobgueri. Esse chute faz parte da faixa preta do Kung Fu estilo livre. Por isso, se você não tem conhecimento em artes marciais, eu recomendo que comece seu treinamento executando chutes básicos. E só inicie o treino desse chute quando você se sentir bem rápido e preparar, ok? Bom, antes de continuar, eu quero que saiba que se você não sabe executar os chutes lateral para a perna da frente, lateral para a perna de trás, chute voando e ai, e o chute lateral voador duplo. Então, meu amigo, recomendo que você pause esse vídeo e aprenda-os, pois eles são essenciais para o correto aprendizado do chute lateral voador duplo. Com os pés juntos, segurando no bastão com a mão direita em cima e à esquerda embaixo, incline o corpo para o lado, flexiona as pernas, salta e inserindo o chute acertando com os dois pés ao mesmo tempo. Em pé, com os pés juntos, flexione as pernas, projete o chute elevando as duas pernas e acerte com os pés ao mesmo tempo. E caia, amortecendo o corpo no colchão. Fique na posição de arco e flecha fechado, segure o firme no bastão, corra, pegue impulso apoiando na perna esquerda. Desfire o chute elevando as duas pernas e acertando com os dois pés ao mesmo tempo. Fique na posição de arco e flecha fechado, corra, pegue impulso, desfire o chute acertando com os dois pés ao mesmo tempo. E caia, amortecendo o corpo no colchão. Bom, digamos que esse treino já está fácil demais. Você sente que já está preparado o suficiente para executar o chute. Então, amortecendo, é só pensar positivo, pular o mais alto que conseguir, desferir o chute acertando no alvo. Vamos lá? Ótimo, conseguiu. Meus parabéns. Agora, é só continuar treinando firme e forte, beleza? Bom, é isso aí, meus amigos. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like positivo, se inscreva no meu canal. É isso aí, meus amigos. Um abraço e até o próximo tutorial. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.